Lupin, série criada por George Kay, da ótima Clint Eve, é uma mistura de Sherlock Holmes com Robin Hood. A Sandy Hopp é um sujeito que teve a sua vida virada ao avesso na adolescência, quando seu pai morreu depois de ter sido acusado de cometer um crime que ele talvez não tenha cometido. Depois de se preparar por 25 anos, a Sandy, inspirada no personagem Arsane Lupin de um livro dado por seu avô, decide dar início a vingança contra os que destruíram sua vida. Mirabolante, cheia de mistérios e enigmas, pra quem gosta da dinâmica meio doze homens e um segredo meio luta, é a série perfeita. Já eu não gostei tanto assim, assisti a dois episódios e decidi parar, eu não tenho muita paciência pra personagens perfeitos que não erram nunca. Dirigida por Louis Leterrier, diretor do Confuso Truque de Mestre, Lupin é aquela série básica de assaltos geniais que tenta ser mais inteligente do que é, e se enche de conveniências pra facilitar a vida do nosso herói. E também achei o ritmo bem embolado demais. Muitas cenas pra explicar coisas simples, parece que tenta complicar o que não precisava, apenas pra encher a linguiça e conseguir atingir os quarenta e poucos minutos que cada episódio exige. Mas, se você assistiu aos cinco episódios e curtiu, deixa um comentário, diz pra mim se vale a pena terminar de ver Lupin. Não mais é isso, tem uma playlist aqui no canal com todas as séries que estrearam em janeiro de 2021, você pode explorar os vídeos, vão estar disponíveis para todo o público sempre. Apenas o Séries do Mês, o compilado com todas essas séries, que estará disponível apenas para os membros do Clube dos Rabugentos. Então, se torne membro e aproveite todas as vantagens que esse clube oferece.